O IBAMA vai recorrer de decisão liminar que obrigou a devolução da capivara filó à influência. A reação não será imediata, mas dentro da legalidade. A deputada Joana Dark se pronunciou a respeito disso e eu vou te contar e te mostrar tudo no vídeo de hoje, logo após a vinheta. O superintendente do IBAMA confirmou que o órgão recorrerá da decisão liminar que obrigou a devolução da capivara filó ao convívio do influencer Agenoto Pinambá. Ele negou a informação de que medicamentos e alimentos vencidos estariam sendo oferecidos aos animais, mas admitiu problemas estruturais da sede. A Joana Dark alegou ter encontrado filó em um local inadequado para a permanência e que medicamentos com prazo de validade vencidos e em péssimas condições de armazenamento estariam sendo administrados nos setas do instituto. Mas o superintendente negou a alegação da deputada Joana Dark e disse ainda acreditar que tais materiais estariam na realidade em local para descarte. Então quer dizer que os materiais ficaram 3 a 2 anos para descarte? Eu não sabia que ficava esse tempo todo para tal material ser descartado. 2021 Eu acho que todos estão vencidos. Acho que todos estão. Proofol, agora eu vou proofol. Aqui ó, 2020. Ah não, fabricação. Ele ainda voltou a defender que a devolução da capivara para a natureza como forma de prevenir a proliferação de doenças. Esse caso da capivara filó ainda vai ter muitos capítulos pelo visto. Pode esperar. Enfim, logo depois disso tudo, a deputada Joana Dark postou um vídeo nas suas redes sociais falando sobre o assunto. É isso mesmo, o IBAMA vai recorrer infelizmente. Eles não querem dar o braço a torcer. Silvestre não é pet, mas esse caso é totalmente excepcional de todos os outros casos. Eu não consigo entender como pessoas que trabalham tecnicamente e o bem-estar animal estão convencidas de que é o melhor ir lá para os setas para ela ficar enclausurada do que ela ficar livre no habitat que ela nunca deveria ter saído. A gente vai lutar até o fim. Até porque, na nossa visita no Setas, a gente viu um Setas sucateado usando medicamentos vencidos. O IBAMA mente nas redes sociais dizendo que não, mas a gente tem as provas. Infelizmente já virou pessoal e as pessoas não querem dialogar para resolver esse problema. Compartilhe, vamos até o fim porque o Brasil está com a gente. Com tudo isso, o que dá a entender é que eles querem de todas as formas que a capivara seja solta no mato e se junte com outras capivaras. E que não fique lá com a Genô, mas vamos esperar pelos próximos capítulos para saber o que de fato vai acontecer com a capivara filó. A Genô Tupinambá desabafa sobre ataques após polêmica com capivara. Bom dia, gente. Nossa, assim, quando eu penso que vai acabar tudo isso, começa tudo de novo. Todo dia eu tenho que estar me explicando, todo dia eu tenho que estar soltando nota que eu já estou cansado. Estão tentando manchar a minha imagem de todas as formas possíveis. Estão pegando coisas do passado. Assim, gente, eu não posso me responsabilizar por coisas que outras pessoas fazem perto de mim, entende? Eu sei quem eu sou, eu sei quem é a pessoa que eu sou, então... Só que eu já estou cansado, sabe? Todo dia é uma coisa diferente. Todo dia eu tenho que explicar uma coisa diferente, gente. Estou... Realmente... Eu não sei mais o que fazer. Isso parece que já está virando pessoal a minha vida, né? Está complicado? Está complicado. Eu tenho até medo já de aparecer aqui, de falar, porque qualquer coisa que eu fale, estão usando contra mim. Tudo, tudo, gente. Estou pegando coisas, assim, de quando eu era nem nascido. Eu sou de 1999, estão pegando documentos da parte da minha família. O que aconteceu lá no passado e querem usar hoje contra mim? Não está, não tem cabimento. E se você quer ficar informado de tudo o que acontece na internet, é só deixar o seu gostei e se inscrever aqui no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri